Olá pessoal, eu sou o pessoal Priscila, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um vídeo de volta no Samba RPG Pra gente tão... fazer alguma coisa aqui, né? Eu acho Eu tô ouvindo som de polícia Alguém vai me prender Não, não me prendeu não, cara Então, vamos ver o que eu vou fazer aqui hoje, galera Logo de início, eu vou vir aqui no banco de novo, tá? Ver meu saldo Porque eu acho que eu acabei fazendo alguma cagadinha, cara Porque acho que foi no vídeo passado, né? Que foi um especial, que não foi especial Acho que eu morri muito E eu quero ver como tá... Ah, velho, eu sabia que a galera ia me prender Fui presa em fragante Deixa ele me levar pra prisão, cara Ai, mano Priscila sendo Priscila, né? É, cara, acontece, né? Deixa ele me prender, cara, faz parte da vida Acho que esse nível de procurado eu ganhei, meu Deus Foi onde? Eu não lembro, acho que foi no vídeo passado Eu fiz alguma cagadinha com você Que eu fui presa É a vida, né? Eu ganhei nível de procurado, no caso, né? Eu vou colocar aqui, ó Pra recuperar a minha vida, não dá, cara Você não pode usar comandos ao gemado Beleza, mano Deixa o cara me prender Enquanto eu tô presa Vamos conversar com vários nadas, né? Porque não tem ninguém na prisão Tipo, só eu, né? Que... Que... Não sei Não sei respeitar os inscritos, né, gente? Sei não, viu? E foi presa Não é pra dar risada, Éder Vai ser banido de novo Ele já foi banido uns 500 vezes do canal, né? Uma falta de respeito, gente Mas, enfim Fe... Mano, RTD o que, menino? Faz... Gente... É você ser um nick que ninguém consegue entender, né? Enfim, galera É... Deixa eu comentar mais uma coisa pra vocês, tá? Ultimamente eu não tenho gravado cedo Vocês estão ligados o porquê E, né? É, é por aí Entendeu? Então... Ah, né? É porque, né? Eu tô... Né? É isso mesmo que você entendeu Então, vamos para o próximo assunto Que é vários nadas Eu tô esperando aí passar o tempo Porque, né? É, esse vídeo só vai ser isso Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo De aquela avaliação A gente se encontra, então, no próximo vídeo Mentira Vocês estão vendo aí que ele acabou aí, né, cara? Sou muito idiota, mano Tô retardada, cara Sei não, viu? Que trouxa, velho É trouxa, Priscila, né? Já foi solta, né, gente? Que é profissionalismo, cara? Esse... Pelo que eu vi aqui Não importa o nível de procurado que tu tenha, né? Tu sempre vai ficar, tipo, poucos segundos preso, né? Eu não sei, galera Como é que funciona Essa brincadeira aí, cara Porque em outros servidores Que eu joguei Era bem mais tempo Tipo, 20 minutos 30 minutos 10 minutos 5 Dependendo do nível de estrela que tu tivesse E essas coisas da vida, né? Aqui não é, cara É diferente Né? Muito louco e empolgante Bora lá, Giovana Pro lugar aqui, cara Que eu não sei nem o que eu vou pegar hoje, né? Não Eu não faço ideia, cara Eu nunca sei de nada, né? É É, deixa eu ver Eita, mano Todo procedimento errado De co-op Em todos os anos É, policiais, né? Tira print É, mano Tira print e manda no fórum lá, Giovana Olha Não sei, cara Qual profissão, né? Eu vi dentista aqui Foi, eu tô doida Tô doida mesmo, cara Tô doida Deputado Desempregado Nossa, desempregado deve fazer o que? Tipo, vários nadas mesmo, né? Vários nadas mesmo Meu Deus, cara Detetive O que que detetive faz, mano? Deputado Não vai fazer bexiga nenhuma Ele não faz nada mesmo Caçador Caminhoneiro Detetive, cara Level 40 Que aqui é detetive, cara Mano Qual é a ideia de detetive? Isso é aqui, hein? Gente Nossa, que bonita casa, né, gente? Uma base muito bonita, é, Derek? Tá afim de ser bando de novo? Então Vamos ver aqui O que que detetive faz, cara? Deve fazer vários status Porque, né? Né? É Vamos ver Detetive Não, mano Tô com sono já, cara Tô com sono também, viu? Nossa, velho Salvar Nossa, Giovana É mil coisas, cara Tirar drogas Que que tem drogas, cara? Drogas É Procurar Multar Nossa, daqui a pouco eu vou multar Nossa, mano Eu tenho medo de multar E a galera me denunciar lá no fórum, né? Mas vocês são bonzinhos, né? Vocês vão denunciar não, cara É, multar e dê motivo Mas o ADM tá online Ele vai me punir Não é ADM, né? Tipo, não é Emily Se você me lia, eu punia ela, sabe? Mas ela não tá online É chato, cara Não faz vários nadas, cara Essa profissão aí Eu tenho que Realmente combinar um dia com vocês, entendeu? Porque policial é melhor fazer com vocês Facilita a minha vida Então Eu vou ver se eu faço com vocês Né, Giovana? Tem pouca gente, cara A Eder não conta, né? Né? E tal, mas Não dá pra pegar esse carrinho aqui, mano Acho que ele é alguém Tá tunado, né? Acho que ele é alguém Deixa eu ver É de alguém Gente, olha isso, cara Os detetives aqui é muito chique, né? Muito É muita riqueza, cara Muita ostentação Passeando aqui Com os helicópteros Era um repórter Eu acho que eu vi uma vez Uma reportagem há muito tempo Isso é coisa que a gente vê mesmo, hein? Só os velhos vai lembrar Que era, é... Chamava... Ele é helicóptero Não era helicóptero, não Sabe? Ele falava errado o nome Isso aí mesmo, cara Chegar aqui na agência Do Laka Ninja E... E... Né? Vamos descer aqui Que isso? Que deselegante, cara O meu jogo fechou Que deselegante, cara Que deselegante, cara Que deselegante, cara